Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra gravar um videozinho das malinhas da Manu, da maternidade, né? A gente já tá agora na reta final, falta pouco pra Manu chegar, então já deixei tudo prontinho. Eu vou deixar na descrição do anúncio, na descrição do vídeo, os links onde eu comprei, as malinhas, as comprinhas que eu fiz no Brás, na 25, as comprinhas do Paraguai, vou deixar tudo aqui da minha mala maternidade, pra que vocês possam estar acompanhando também os outros vídeos também. E o endereço das lojas, dos sites onde eu compro algumas coisas, estão todos na descrição do vídeo, então leia direitinho na descrição do vídeo que vai estar lá o endereço da loja onde eu comprei, e se não tiver o endereço da loja vai ter o site ou a página do Facebook pra você estar acompanhando, tá bom? Então assim, pra quem assistiu o Diário de Gravidez, sabe que o meu acompanhamento é feito pelo SUS, né? Aqui do centro, aqui de São Paulo, e eles não... até o momento eles não me disponibilizaram... eles não me disponibilizaram uma lista, né? Então eu me baseei mais ou menos no que eu achei que seria necessário, que eu ia precisar, e eu fiz mais ou menos no meu achômetro, assim, ah, eu acho que isso vai, que isso não vai, mas que isso é o suficiente, então eu fiz mais ou menos baseado em outras malinhas, em algumas listas da internet, e eu fiz mais ou menos do jeito que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, é... Esse joguinho de mala eu comprei da Adventure, Adventure Baby, eles vendem na feira da gestante também, só que eu preferi não esperar chegar a próxima feira, eu fui direto lá na Adventure e comprei lá mesmo, porque eu não sabia se eu ia ficar aqui ou se eu ia viajar, e se eu fosse viajar eu ia perder a feira, então eu preferi já comprar antes da feira, e eu já deixei tudo arrumadinho, tudo prontinho. Então, o kit vem, essa malinha, aquela que vem com rodinha, sabe? Essa malinha, ela é bem grande, essa bolsa de passeio, ela tem um lugarzinho pra colocar madeira do lado, tem esse zíper aqui na frente, ó, vou mostrar pra vocês, um zíper na frente, deixa eu ver aqui, aqui ela vem também com outro zíper, né, aqui, e vários elásticos pra que você possa estar colocando algumas coisinhas penduradas. Todas elas são térmicas, tá, meninas? Isso daqui, e a frasqueirinha também, porque a frasqueirinha também é térmica. Então vem essas três, foi meu marido que escolheu esse modelinho, eu fiquei meio assim por causa do branco, né, mas, foi, eu achei bem bonitinho, bem delicadinho, foi ele que escolheu, então eu achei legal, e foi, se eu não me engano, 230, uma coisa assim, mas eu achei que foi 230. Então é isso, meninas, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, como que eu organizei. Basicamente, só vai pra maternidade, essa malinha, e essa daqui, essa daqui tá vazia, ela não vai ser necessária levar ela, só essas duas aqui já supriu bem a minha necessidade, aqui eu só tô levando as coisinhas de higiene da Manu, e aqui tá indo as roupinhas, então foi bem, bem assim, útil mesmo, porque tudo coube nessa malinha mesmo. Eu vou mostrar pra vocês detalhadamente tudo que tá indo nos saquinhos, tudo separadinho, pra ficar mais fácil pra vocês estarem visualizando, tá bom, meninas? E aqui, nessa, nesse saquinho, esse saquinho é o saquinho que veio a cobertinha da Manu mesmo, então aqui dentro eu vou levar o cobertor dela, e a almofada de amamentação, tá bem dobradinha aqui, que é pra caber aqui, então eu vou levar esse daqui mesmo, porque senão ia ter que levar mais uma bolsa, então eu preferi levar aqui nesse plastiquinho mesmo, e já tá tudo lavadinho, tudo passadinho, então, esse aqui vai só a cobertinha, e a almofada de amamentação. Eu vou mostrar pra vocês agora, meninas, como que tá indo, o que que tá indo dentro de cada coisinha, tá bom? Bom, meninas, então é basicamente tudo isso que eu tô levando pra Manu, eu achei bastante coisa, mas eu prefiro que sobre do que falte alguma coisa, eu coloquei tudo abertinho assim, pra ficar mais fácil pra mim tá mostrando pra vocês, não ter que ficar abrindo e fechando, então fica mais fácil, tá? Então vamos lá. Essa aqui, no caso, vai ser a primeira troquinha da Manu, quem viu no vídeo da 25, eu mostrei já, eu comprei esse conjuntinho de pagãozinho, no armarinho dos Fernandes, então, na verdade, ele é um pagão, mas ele vem com um body regatinha, né, um body, a calça vira pé, né, e o casaquinho por cima, então eu achei legal, porque se não tiver muito calor, quer dizer, se tiver meio calorzinho, eu coloco só a regatinha, e o macacãozinho, que é de manga, senão eu coloco esse aqui por cima também. Então, esse aqui, se eu não me engano, eu não vou saber direito o preço, mas eu acho que foi 19, ou 20 reais, uma coisa assim, mas eu vou deixar o link das comprinhas aqui pra vocês verem. Então, todas as troquinhas vai ter, assim, um conjuntinho desse, olha esse aqui também, vem com a, o body regatinha por baixo, eles são todos RN, tá, esses aqui de baixo, e eu tô colocando uma fraldinha, em cada troquinha, esse aqui, ele não é RN, ele é P mesmo, e aí, como é um só, eu coloquei, como não tem, não é igual esse, né, que vem com o casaquinho, eu coloquei um body de manga comprida, e a calça vira pé também, a fraldinha, e esse aqui é igual os outros também. Então, esses aqui, eu comprei todos nos armarinhos, Fernandes, eu acho que foi 20 reais, uma coisa assim, e vem as três peças, né, a calça, o body, e a blusinha de cima. Eu coloquei uma fraldinha, em cada troca, como eu disse pra vocês, eu vou ter a manupa do SUS, então, eu vou levar mesmo assim, até porque, quando a gente sair da maternidade, a gente vai ter que registrar a Manu, e aí, eu também já tenho fraldinha, se eu precisar trocar ela, e assim vai. Aí, eu tinha comentado com vocês, que eu fui no, no point do bebê, né, e lá eu comprei, esse kitzinho, é como se fosse uma saia da maternidade, então, vem esse macacãozinho, olha, ele é todo bordadinho, ele é com o pezinho aberto, então, vem, é, eu vou falar o que vem no kit, vem esse macacão, a faixinha, essa manta, eu não vou abrir, porque ela tá dobradinha, uma manta bem grande, e ela é toda trabalhadinha, a borda inteira dela, tem esse acabamento, vem com as luvinhas, e os sapatinhos, só não vem essa meinha, mas essa meinha, eu coloquei na troquinha, então, a primeira troca da Manu, no caso, seria, é, esse aqui, né, com o macacãozinho por cima, e aí, já vem com a mantinha, eu coloquei junto, né, a faixinha, e a menha e a luvinha, e esse aqui, eu comprei no point do bebê, e foi 35 reais, o conjuntinho da manta, tudo, o conjuntinho completo, foi 35 reais no point do bebê, esse aqui, Lilás, eu também comprei no point do bebê, e é do mesmo jeito, vem a manta, né, o macacão, a faixinha, a luvinha, o sapatinho, e a menha, e também foi 35 reais, aí, essa é a primeira troca da Manu, essa aqui é a segunda troca da Manu, depois eu mostro pra vocês, no saquinho, embaladinho, como que eu fiz, ai, tô filmando sozinha, meninas, então fica meio complicado, esse aqui, eu comprei do lado, do point do bebê, é uma banquinha, que tem bem do ladinho, e foi 50 reais, e vem, essa blusinha, é uma blusa, a sua mesmo, a calça, né, o mijãozinho, o sapatinho, a luvinha, a faixinha de cabelo, e vem uma toquinha também, é porque a toquinha tá no outro saquinho, e vem uma manta, esse aqui é como se fosse uma saída maternidade mesmo, e foi 50 reais, ele é bem, ele é tipo de plush, e é bem grossinho, bem gostosinho, foi 50 reais, esse, esse no caso, seria a terceira troquinha, e esse daqui, vai ser como se fosse sair da maternidade da Manu, também foi 50 reais, e eu também comprei do lado do punch do bebê, então, vem a calça, gente, é muito gostosinha a calça, essa blusinha, com zebrinha, as luvinhas, os sapatinhos, menha, a faixinha, e vem essa toquinha, esse outro aqui, também vem com essa toquinha, porque eu deixei no outro saquinho, vocês podem estar vendo, que só nesse kit, que tem toquinha, mas eu estou levando toquinhas, no saquinho da troquinha extra, né, porque eu não sei se eu vou, se vai, vou ficar colocando toquinha na Manu, mas aí eu levo a parte, então, aí esse kit, vem com essa manta, então, tudo isso foi 50 reais, eu achei muito barato, achei que valeu super a pena, porque é como se fosse uma saída maternidade, aí, isso que eu estou levando de roupinha para a Manu, tudo isso, e aí, eu estou levando um outro saquinho, ai, estou levando um outro saquinho, aqui vai, é, três fraldinhas, mesmo aquela fralda, tipo fralda bumbum, uma toalha fralda, é, se toalha é de banho, né, tipo toalha fralda, eu vou levar uma só, dois coelhos, estou levando dois coelhos, e paninhos de boca, hum, aqui tem quatro paninhos de boca, tipo fraldinha, e eu estou levando quatro paninhos de boca, desses assim, aqueles que dão as comprinhas do Paraguai, ele é bem pequenininho, só que eu achei ele bem bonitinho, então, eu estou levando quatro desse, quatro desse, porque, bebezinho sabe como é, né, então, aí, aqui vai, aí, vai num saquinho, todas essas coisinhas, aí, deixa eu mostrar pra vocês, aí, eu também estou levando o cobertor, né, que eu já falei, a almofada amamentação, o resto do pacotinho de fralda RN, que sobrou, eu estou colocando junto também, essa cobertinha, ela é bem, tipo uma mantinha, bem gostosinha, e esse saquinho aqui, é um saquinho, tipo de roupinhas, de troquinhas extras, então, o que eu fiz, eu comprei esses saquinhos, como vocês podem estar vendo, esse daqui, ó, eu comprei ele no armarinho dos Fernandes, lá na 25, e se eu não me engano, foi cinco ou seis reais, aqui ele puxa, né, aí fecha direitinho, foi cinco ou seis reais, e veio um pacote com dez, então, vem bastante, e eu comprei esse daqui, e eu fiz também, essas tagzinhas, primeira troca, segunda troca, é, paninho de, é, paninho de boca, e a saída da maternidade, e eu guardei, tipo assim, tá vendo, ele vai ficar assim, no saquinho, e aí, eu coloco a tagzinha, no caso, esse aqui seria a quarta troca, mas são trocas extras, então, aqui eu coloquei só mais, uma meinha, mais uma luvinha, tem umas três toquinhas, que é caso precise, caso esteja friozinho, tem um macacão, eu não vou mostrar pra vocês, meninas, que esse aqui é só extra mesmo, e eu já mostrei no vídeo de comprinhas, aí tem mais dois bores, e duas calças, então, assim vai ficar, a troquinha extra, a troquinha extra, e tudo eu vou guardar, mais ou menos, desse jeito, no saquinho, eu vou guardar aqui, por agora, no saquinho, pra vocês, pra gente tá vendo, e ver como que eu tô, organizando a mala, tá bom? Então, vamos lá. Tchau. 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 Bom, meninas, então é basicamente isso que eu tô levando pra vocês, que eu tô mostrando as troquinhas, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou colocar na mala. Aqui nesse zíper aqui de cima, tem o trocador, né, vem junto com o kit de malas, e eu tô levando também um saquinho plástico, esse saquinho veio a sair da maternidade, né, mas eu tô levando ele pra gente poder tá colocando as roupinhas sujas, aí eu coloco todas dentro desse saquinho mesmo, pra não misturar com as outras roupinhas, até mesmo um saquinho é plástico, então não corre o risco de tá sujando. Então vamos lá. Aí essa aqui é a primeira troquinha da Manu, que nem eu já mostrei pra vocês, ela vem com a mantinha tipo um coelhinho também, com a mantinha. Essa aqui é a segunda troca, também ela vem com a mantinha, e todas elas tem a tagzinha, tá meninas? Primeira troca, segunda troca. Essa aqui é a terceira troca, eu não coloquei mantinha nesse kit, porque eu tô levando essa cobertinha aqui de microfibra, então pra não levar tantas mantinhas, eu acho que não seria necessário. Então esse aqui tá indo sem. Esse aqui ela sai da maternidade da Manu, ela tá vindo com uma mantinha também, que vem a mantinha do kit. E esse daqui, o kit, no caso, seria a quarta troca, só que é só pecinhas avulsas, então é como se fosse... É um kit extra, de pecinhas extras pra caso, se acontecer alguma coisa, né? Temos esse daqui, por precaução. E nesse último saquinho aqui, tem os dois coelhos, que eu falei pra vocês que eu tô levando, três toalhas, três fraldinhas, só que aquelas fraldas grandes, uma toalha de banho, é toalha fralda, essa daqui, os paninhos de boca de fraldinha mesmo, e os paninhos de boca, aqueles mais grossinhos, que eu comprei no Paraguai, aquele kitzinho. Então, aqui vai um, dois, três, quatro, quatro kits, uma saída maternidade, e os paninhos de boca. Aí aqui eu vou colocar o restante das fraldinhas, que sobrou eu vou levar, porque eu vou utilizar, e eu não sei se quando eu sair da maternidade eu vou vir direto pra casa, se não eu vou... Aí eu tenho as fraldinhas que ela tá utilizando, né? Aqui. E esse... Essa mantinha. Deixa eu ir lázinho. Essa mantinha é de microfibra, bem pequenininha. Aí eu tô levando ela, porque eu também vou levar a coberta, mas aí eu levo a mantinha, pra caso eu não esteja muito frio. Então, isso daqui. Então, é isso, meninas. Assim ficou a malinha da Manu. Vocês viram que eu coloquei tudo aqui dentro, e coube perfeitamente. Eu só não coloquei a coberta, porque senão ela ia ficar muito estufada, eu precisava levar a almofada de amamentação. Então, eu coloquei... Prefiro deixar ela separada. Mas vocês viram que coube tudo aqui perfeitamente, e não tá... Ao meu ver, eu acho que é o suficiente, é o necessário, né? Mas se eu precisar de colocar mais alguma coisa, eu deixo aqui no link... Deixo na descrição do vídeo depois, se eu coloquei alguma coisa a mais. Então, essa aqui é a malinha, e agora eu vou mostrar pra vocês a fresqueirinha da Manu, tá bom? Bom, meninas, então essa aqui é a fresqueirinha da Manu. Vou mostrar pra vocês o que eu tô levando dentro dela, tá? Ela também é térmica, vem com esse ziperzinho aqui. Como eu tô filmando sozinha, meninas, aí talvez não fique muito bom, tá? Mas vou tentar. Então, aqui dentro eu tô levando o quê? Eu tô levando uma desitinha, pomada pra prevenção de assadura, né? Nessa daqui. Tô levando um vidrinho pequenininho de álcool em gel, bem pequenininho mesmo. Ai, caramba. Peraí, deixa eu colocar de volta. Tô levando algumas fraldinhas, porque quando eu saio da maternidade, eu não sei se eu vou vir diretamente pra casa. E também o bebê não usa uma fralda só, né, gente, por dia. E nas troquinhas eu só coloquei uma. Então, esse aqui, praticamente, essa fresqueirinha vai ficar sempre assim. Então, eu já arrumei ela do jeito que ela vai ficar sempre assim quando a gente for sair. Aqui tem um pacote de lenço umedecido da Pampers. Esse aqui é pra recém-nascida. Tem uma caixinha de cotonete que eu tô levando pra mim poder estar limpando o umbiguinho nas trocas, quando a gente sair, esse tipo de coisa. Aí, aqui tem um pacotinho de algodão. Esse algodão é aquele redondinho. Tem aqui no fundo um álcool 70, bem pequenininho. Vou estar andando sempre com ele, até o cordãozinho da Manu cair, até mesmo pra alguma necessidade ou uma emergência, né? Eu já tenho ele. Aqui tem um olhinho de recém-nascido. Aqui tem aquele Gia Pele Baby da Johnson's. Gente, eu não gostei do cheiro disso daqui, mas eu tô levando pra caso eu precise limpar a Manu ou alguma coisa. Então, eu uso ele. Aqui tem um sabonete líquido da Cabeça aos Pés, o de recém-nascido da Johnson's. Johnson's, esse daqui. E tem também um hidratante também, da mesma linha. Tem aqui a escovinha dela e o pentinho. Esse aqui é da Neopan. Eu acho que eu paguei 5 reais. Eu comprei no armarinho dos Fernandes. Também a escovinha e o pentinho. Aqui, gente, tem aquele saquinho que eu falei pra vocês comprem no Paraguai. É um porta-saquinho, né? E aqui dentro vem o saquinho. Na verdade, isso aqui era como se fosse de cachorrinho, né? Mas é novo. Ela vem até com uma lantaninha. E eu comprei esse daqui pra mim poder estar guardando e dispensando posteriormente as fraldinhas da Manu quando eu sair, pra gente não jogar diretamente no banheiro dos outros, essas coisas. Então, tô levando aqui. Aqui tem um talquinho, né? E aqui dentro tem esse perfuminho da Bebê Vida, da Vene. Eu achei ele bem cheirosinho. Eu tenho Mamãe Bebê. Gente, mas por incrível que pareça, eu gosto mais do cheiro desse daqui. Eu não gostei tanto do cheiro de Mamãe Bebê. Não sei porquê. Então, eu tô levando esse daqui mais pra... Eu não vou passar na Manu, claro. Mas pra mim passar em alguma roupinha dela, alguma mantinha, pra ficar cheirosinho. E as fraldinhas da Pampers R&M. Então, assim, tá a fresqueirinha da Manu. Ela... Eu vou levar, sim, pra maternidade. Mas, posteriormente, ela já vai ficar assim mesmo, pra gente poder tá indo passear ou sair. A gente... Normalmente, eu saio bastante pra resolver bastante coisa. Então, já fica tudo prontinho, tudo certinho, pra gente poder tá saindo. Então, assim, ficou a frasqueirinha. Ainda cabe bastante coisa aqui, ó. Eu poderia encher até aqui, por cima. Que ela ia fechar tranquilamente, mas... Não tem mais o que colocar. É... Tá bem... Bem... Ficou bem espaçoso ainda aqui dentro. Eu achei que... Tá ótimo. Eu acho que é o necessário. E mais ou menos isso que precisa. Se eu ver que precisa de mais alguma coisa, eu vou tá colocando posteriormente. Tá bom? Bom, meninas. Então, é basicamente isso que eu vou tá levando pra Manu. É... Só essa malinha mesmo. A frasqueirinha. E essa... Bolsinha aqui com a cobertinha, uma fada de amamentação. O bebê conforto, ele já fica no carro mesmo. Então, ele já vai tá... Já fica no carro, né? Então, basicamente, vai ser só isso. Eu acho que eu me baseei em algumas listas, em alguns vídeos de mala maternidade. Eu acho que é o suficiente. Caso eu veja necessidade de inserir mais alguma coisa, eu vou tá colocando posteriormente. E aí, eu te comento com vocês a respeito na página. Deixo algum comentário lá a respeito. Se eu achei que foi necessário colocar mais alguma coisa. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!